Senador Hélio José, muito grata pelo convite. Parabéns, doutor Ulisses, que está aqui conosco, doutor Ulisses Riedel, professor Isaac Reutemann, os coordenadores do Brasil que queremos, Brasil 2022. Eu vou pedir para falar de pé, para as pessoas não ficarem para lá, olhando para lá e para cá, porque eu vou apresentar as telas. Então, acho que fica mais fácil. Parabéns também a toda a equipe do Brasil 2022 que organiza esse evento. Bom, em primeiro lugar, para falar dos rumos da economia, eu coloquei ali uma notícia recente, que o Brasil tem a maior concentração de renda do mundo. O relatório da Oxfam mostra que se apenas seis indivíduos detêm a mesma renda e riqueza que a metade da população brasileira. Então, isso é uma fatalidade? Não. Isso depende, decorre de uma escolha, de uma opção, de um modelo. Depende de quê? Exatamente do modelo escolhido. Quais as prioridades estabelecidas e qual a essência do debate econômico atual? Qual a essência do debate econômico atual? Ajuste fiscal. Corta saúde, corta educação, corta investimentos, impede geração de emprego e renda, enxuga, esteriliza R$ 1,140 bilhões no Banco Central, 20% do PIB em operação compromissada. Para quê? Para garantir, o Brasil tem se tornado cada vez mais o paraíso do rentismo. Em nenhum lugar do mundo o capital financeiro ganha o que ganha aqui no Brasil. E a pergunta é, o objetivo da ciência econômica tem sido alcançado? Na nossa opinião, há um fracasso vergonhoso no ajuste dos recursos às necessidades. Porque, como disse muito bem o doutor Ulisses, não tem país mais rico do que o Brasil. O Brasil simplesmente tem todos os minerais estratégicos, tem a maior reserva de nióbio, quase o nióbio todo do mundo está aqui, mas nós não temos só nióbio, não, nós temos 55 minerais estratégicos. Nós temos a terceira maior reserva de petróleo, a maior reserva de água potável, maior área agricultável, riquezas minerais, terras raras que só existem aqui, riquezas biológicas, extensão territorial continental, falamos o mesmo idioma, isso é um patrimônio e tanto. Clima favorável, nós podemos plantar e colher o ano inteiro. Batemos recorde de safra, temos potencial energético, o Brasil tem simplesmente todas as fontes de energia, todas. Temos uma riqueza humana e cultural inigualável, reservas internacionais, mais de um trilhão de reais, 370 bilhões de dólares. Temos 1 trilhão, 140 bilhões esterilizados no Banco Central, sobra em 2015 e 2016, porque foram emitidos títulos, além da necessidade, para formar colchão de liquidez. Temos uma dívida ecológica histórica por cobrar e atual também. Temos um potencial de arrecadação tributária imenso. Então, olha o nosso potencial, esse é o nosso Brasil, essa é a nossa realidade de extrema abundância. Somos, até agora, a nona economia mundial. Já fomos à sexta, mas agora somos a nona. E essa é a nossa realidade. Mas qual é o cenário em que nos encontramos? Um cenário de crise, uma crise econômica brutal, com queda na indústria. Nossa indústria já ocupou 30% do PIB, agora ocupa um pouco mais de 8% e está em queda. Queda na atividade comercial, um desemprego que joga milhões de pessoas, de pais de família, no desespero. Perdas salariais, privatizações. Estamos entregando todo o patrimônio nacional, agora estamos entregando a Eletrobras, a maior companhia energética do planeta. E quando entregarmos a Eletrobras, vamos entregar os rios, o controle da água. Estamos entregando a Casa da Moeda. Desde a Idade Média, qualquer país que se preze, cunha a sua moeda. Já foi aprovada aqui nesse Congresso a absurda Lei 13.416, que autorizou imprimir o real no exterior e agora ainda querem privatizar a Casa da Moeda. É um disparate. O PIB do gigante Brasil encolhendo. Então, é um fracasso completo de quem vem dirigindo a economia do Brasil nas últimas décadas. Infelizmente, não reconhecem. Mas é um fracasso. Tem que ser muito mal intencionado ou incompetente para julgar um gigante que tem simplesmente todos os recursos numa crise como essa, num desespero como esse. como a crise social, política, ambiental, etc. Qual o remédio colocado? Ajuste fiscal. Depois da aprovação da PEC do teto, a Emenda Constitucional 95, o ajuste fiscal foi parar na Constituição Federal. Uma aberração que vai valer por 20 anos, se não conseguirmos revogar antes. No meio disso, o que importa? Saber o que separa a nossa realidade de abundância do cenário de escassez. Isso não é acaso. Isso decorre de vários fatores. Como o tempo é curto, eu vou concentrar em três aspectos do modelo econômico. Primeiro, uma política monetária suicida praticada pelo Banco Central. Um modelo tributário regressivo, às aversas do que deveria ser. E um sistema da dívida, que exige ajuste fiscal, porque para pagar o juro que o Brasil paga, tem que fazer ajuste fiscal. Exige privatizações, desde Collor, praticamente 100% de tudo que se arrecadou, com a privatização feita por Collor, por Fernando Henrique, por Lula, por Dilma, por Temer, porque todos privatizaram. Praticamente tudo que se arrecadou com privatizações foi destinado a pagar a dívida, e a dívida nunca parou de aumentar. Exige contrarreformas, como a da Previdência, e novos esquemas que geram dívida, como a farra da securitização de créditos, que se der tempo, eu vou falar um pouquinho. Bom, o custo da política monetária, eu distribuí aí um folheto. O senhor me empresta aqui só um minutinho, só para eu mostrar. Eu distribuí esse primeiro folheto aqui, quem está nos assistindo pela internet, todos esses folhetos estão na página auditoriacidadã.org.br. É esse que tem aqui, quase meio trilhões de reais para bancos. Esse foi o custo da política monetária de 2014 a 2017. Então, o que que envolve a política monetária? Juros elevadíssimos, prejuízos, por exemplo, com swap cambial praticado pelo Banco Central. Eu selecionei uma notícia ali de 2015, de um período de 2014 a 2015, foram gastos 120 bilhões em apenas 12 meses, com prejuízo de swap cambial, ilegal, ilegal, quem diz que é ilegal é um auditor do Tribunal de Contas que fez um relatório, porque a operação que o Banco Central faz não envolve moeda estrangeira, é uma aposta em moeda nacional, cobrindo a variação da moeda estrangeira. Então, 120 bilhões é até difícil para a gente imaginar, mas todo o pacote de privatizações que o Temer elencou, envolvendo, inclusive, a Eletrobras, Casa da Moeda e 57 empresas, dá 40 bilhões. Então, são três pacotes de privatização do Temer em um ano para manter o prejuízo do swap cambial. Então, não tem jeito de dar conta dessa política monetária. Não tem jeito. Emissão excessiva, em 2015, foram emitidos 480 bilhões de reais a mais do que o necessário. Nós fizemos pedido de informações à Secretaria do Tesouro e ao Banco Central, o que responderam? Formação de colchão de liquidez. Então, enquanto o país estava se enterrando na crise, nós tínhamos 480 bilhões em caixa, para dar segurança ao mercado financeiro. E a remuneração da sobra de caixa dos bancos, que lá em 2015 estava em um trilhão, agora está em um trilhão 140. Então, com a inflação em queda, a desculpa dessa operação compromissada é controlar a inflação? Isso não se sustenta. Por isso que querem aprovar o PL 9248, está na Câmara, que cria o depósito remunerado no Banco Central. Por quê? Está difícil sustentar que a operação compromissada é para controlar a inflação. Porque, ano passado, a inflação chegou perto de zero e a operação compromissada saltou de um trilhão para um trilhão 140. Então, não é para controlar a inflação, é para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Então, agora está lá no 9248 e está também no projeto de autonomia do Banco Central, que deve ser colocado pelo Rodrigo Maia amanhã em plenário da Câmara, sem debate algum nas comissões. Com toda essa política monetária, o que aconteceu com a dívida em 2015? Ela cresceu 732 bilhões e o investimento foi 9,6 lá no auge da crise, em 2015. Então, todo esse custo, todo esse aumento da dívida foi para bancar essa farra dessa política monetária suicida. Eu estou deixando essas apresentações aqui, esse folheto está também aqui no link, que está disponível. O juro, esse enxugamento de 1 trilhão 140 bilhões, faz o quê? Gera escassez de moeda. E o que acontece com o juro de mercado? Explode. Então, o juro de mercado no Brasil impede o nosso desenvolvimento socioeconômico, impede as indústrias de se autofinanciarem, o comércio, as pessoas, os empreendedores, etc. Tem um artigo, o link está aqui, o que provocou a crise atual. Em termos tributários, eu vou dar só uma pincelada, daqui a alguns dias vai ter uma audiência pública aqui no Senado sobre essa questão tributária. O nosso modelo é as avessas, ele concentra a renda, porque ele tributa menos o andar de cima. A maior parte da tributação incide sobre o consumo e sobre a renda do trabalho. De tal maneira que a carga tributária atual, que está perto de 33%, ela não é 33% para todo mundo. Para um funcionário público assalariado, por exemplo, a carga é muito mais que 33%, porque ele paga 27,5% na fonte sobre o salário, ele paga 11% sobre o bruto de contribuição social, só aí já deu quase 40%. E ele paga imposto sobre o consumo de tudo que ele compra, paga IPVA, paga IPTU, enfim, dá mais de 50%, para quem é servidor público, anterior a 2013. Os princípios tributários são todos desrespeitados. A capacidade contributiva, a progressividade, o sistema concentra a arrecadação em âmbito federal e tem várias distorções. Os lucros exorbitantes não são tributados, aqueles adicionais foram extintos há muito tempo, não há tributação sob fortunas no Brasil, herança é muito pouco tributada, remessa para o exterior, distribuição de lucros, só o Brasil e um outro país não tributam distribuição de lucros no mundo. Então, é uma série de aberrações e essa é a jabuticaba, que é a dedução do juros sobre capital próprio, que é o que mais beneficia principalmente bancos, além da sonegação fiscal, falta de investimento na administração tributária, etc. O terceiro ponto, então, que eu queria comentar, além da política monetária, do modelo tributário distorcido, é o sistema da dívida, que opera movendo um conjunto de engrenagens que a dívida se transformou num mecanismo de transferência de recurso para os bancos. Principalmente para rentistas, mas principalmente para o setor financeiro, com a remuneração da sobra de caixa dos bancos, com o swap cambial, com o juro abusivo, juros sobre juros e vários mecanismos que agora, esse da securitização de créditos, então, é um escândalo. O resultado está aí, nesse gráfico, que eu também distribuí folheto para vocês, é o orçamento executado em 2017, 40% foi para juros e amortizações da dívida, enquanto 4,14% para saúde, 4% para educação, então, não há como alavancar um desenvolvimento socioeconômico com isso, com essa distribuição de renda. Olha, eu coloco esse dado aqui, porque muita gente critica esse gráfico, fala que a gente soma as amortizações. Sabe por que a gente soma? Porque o que está informado como juros lá no CIAF é apenas um pedacinho dos juros, tá? A maior parte dos juros está sendo contabilizada como se fosse amortização. Essa é a mega pedalada que vem funcionando há décadas aqui no Brasil. Ninguém toca nisso aqui, ó. Isso aqui, sim, é crime. Fere o artigo 167, a regra de ouro da Constituição. Agora, está saindo todo dia no jornal que o Meirelles quer modificar a regra de ouro. Por quê? Porque agora a inflação está muito baixa. Está difícil para fazer essa manobra. Todo ano, eles fazem uma atualização monetária paralela da dívida, paralela, não tem dispositivo legal que mande fazer essa atualização, faz essa atualização e subtrai dos juros essa bolada da atualização monetária e contabiliza isso como amortização. Então, nós identificamos isso, provamos isso. Então, por isso que a gente soma corretamente os juros com amortizações. Muita gente critica isso é porque não aprofundou, não descobriu o que a gente descobriu. Então, a gente até fica querendo que as pessoas acessem esse relatório que nós fizemos, com base, com totalmente fundamentado, para que a gente mude isso, pelo menos interrompa esse tipo de manobra que está enterrando a economia do país. Tudo é sigiloso. Nós não sabemos quem são os detentores dos títulos. Só bloco. Os bancos detêm a metade, e nós falamos a metade porque a gente soma o R$ 1,140,000 das operações compromissadas. Os beneficiários da operação compromissada, sigilosos. Beneficiários do swap cambial, sigilosos. Metade do orçamento, sigiloso. Tudo sigiloso. E a crise resultante dessa política que privilegia o rentismo e com essa política monetária suicida, vem justificando um pacote de medidas que tem simplesmente aprofundado a crise. Todo esse pacote de medidas, a Emenda 95, a 93, a Lei Complementar 159, a Reforma da Previdência, essa Lei 13.416, as privatizações, o esquema da securitização de créditos e a agenda do Banco Central, tudo isso serve para aprofundar a crise. E não estão satisfeitos com o que já aprovaram. Querem mais. O Banco Central está aí colocando a agenda como prioridade aqui para o Congresso. vem tudo para cá, viu? Está entrando pela Câmara, mas vem tudo aqui para o Senado. Eu queria chamar a atenção de dois projetos. Um de resolução bancária, que permite o Tesouro Nacional socorrer bancos em dificuldade. Então, a crise vai se aprofundar. A leitura que a gente faz dos rumos da economia, a crise vai aprofundar. Caso contrário, para que aprovar um projeto para socorrer bancos, sendo que os bancos lucram como nunca aqui no Brasil? Já é prevendo um aprofundamento da crise futura. E outro é a criação do depósito voluntário, que é para quê? Para legalizar a remuneração da sobra de caixa dos bancos, que hoje vem sendo feita mascarada de operação compromissada. Mesmo diante da crise, que é o manchete do Globo, o lucro dos bancos não para de crescer. Isso é o escândalo, isso não é um acaso. Ano passado, só o Itaú lucrou 67 bi brutos. Então, qual é a lógica desses lucros escandalosos dos bancos? Eles produzem alguma receita? Eles produzem alguma coisa? Eles são prestadores. Eles não produzem riqueza. De onde vem esse lucro? É evidente que está havendo uma transferência de recursos para eles. E quem faz essa transferência é o sistema da dívida. Nos minutos que me restam ali, eu queria denunciar esse esquema fraudulento da securitização de créditos, que está espalhando como uma praga no país. Ao mesmo tempo que nós estamos privatizando as nossas empresas estratégicas, estamos criando novas estatais para operar esse esquema. O que esse esquema faz? Os créditos pagos pelos contribuintes caem na rede bancária e da rede bancária são desviados para uma conta vinculada. Não vão mais direto para os cofres públicos. São desviados para uma conta vinculada. E dessa conta vinculada, só uma parte chega no ente federado. A outra parte é desviada diretamente para investidor privilegiado, nem passa pelo orçamento público. Se hoje nós já temos problema em disputar recurso público com capital, dinheiro que está lá no orçamento, com esse esquema aqui, fica mais difícil ainda, porque o recurso nem vai chegar ao orçamento. Então, a estatal, como é que esse esquema é mascarado? A estatal vende debêntures, debênture é um papel que as empresas emitem para se autofinanciar. O investidor compra, a maior parte do dinheiro vai para o ente federado. Então, isso aqui é uma operação de crédito disfarçada, é um crime. E em que proporção? Em Belo Horizonte entraram 200 milhões no município e o município ficou devendo mais de 880 milhões de reais. Tem aqui um link para o vídeo. Essa operação lá em BH deu um prejuízo de 70 milhões em três meses. É tudo ilegal, mas o ministro Meirelles quer criar em âmbito federal. Tem aqui vários links de folhetos. Estamos denunciando os traidores do Senado que aprovaram essa medida. E temos aqui uma assinatura, uma possibilidade de assinatura no Avas. O que nos move é isso aqui, nona economia mundial, pior distribuição de renda, 79º lugar no ranking dos direitos humanos. Isso aqui é uma... Enquanto isso aqui não mudar, nós não podemos parar de lutar, de denunciar esse modelo, essa opção equivocada pelo rentismo no Brasil, que nos coloca nessa situação aqui, muito distante do Brasil que queremos. Temos que ter estratégias de ação. O povo tem que conhecer de política monetária, de modelo tributário, de sistema da dívida. Por isso que nós, da Auditoria Estadam, procuramos popularizar a discussão sobre esses temas, para criar uma mobilização consciente, partir para ações concretas, acompanhar a votação dos parlamentares, exigir pronunciamento em relação a essa sobra de caixa dos bancos, repudiar o esquema da securitização, exigir a auditoria da dívida com participação social e cobrar posicionamento dos candidatos nas próximas eleições. Muito grata. Fico à disposição para as perguntas.